A criptomoeda Shiba Inu está surpreendendo todo mundo e todo mundo que tem a criptomoeda Shiba Inu tem que saber dessas notícias porque a criptomoeda Shiba Inu pode ser uma das criptomoedas que mais vai deixar muita gente com muita grana no próximo bull market porque a criptomoeda Shiba Inu vem trabalhando muito para fazer a Shibara e os que estão vendo aqui a blockchain dela atingir marcos históricos não somente em transações mas também em negociações e também utilidade no futuro e a criptomoeda Shiba Inu sim pode se autovalorizar com a Shibara vocês estão vendo que as transações aqui vêm quebrando o recorde são mais de 7 milhões de transações diárias mas o que a gente tem que entender galera é porque a criptomoeda Shiba Inu está tendo esse aumento de transações e ainda lá nas DeFi que faz parte aqui da criptomoeda Shiba Inu, daqui da Shibara, da rede oficial a gente vê aqui que o TVL não aumentou, está querendo mostrar ali as garras para aumentar aonde seria ali a entrada de grana dentro da rede, aonde a rede encheria de grana e faria com que a rede fizesse queimas agressivas da criptomoeda Shiba Inu e fizesse com a criptomoeda e fosse uma das principais criptomoedas mais hypadas de blockchain escala 2 e cortasse vários zeros então galera, a criptomoeda Shiba Inu ontem saiu uma possibilidade mas o que que foi essa 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 entrada o que que aconteceu exatamente aqui para que a criptomoeda Shiba Inu desce aquela subida subida grande, quem comprou bem no fundo acompanhou sempre aqui no canal Bitcoin News e acompanhou e foi acumulando criptomoeda Shiba Inu, já fez uma porcentagem de lucro boa mas é só o início galera, como a gente vem falando para vocês, vai chegar um momento em que tudo isso aqui vai se culminar junto com a blockchain ali, que é a Shiba Inu, e isso aqui vai fazer com que a criptomoeda Shiba Inu dispare desenfreada porque ele vai receber muitas queimas, queimas de bilhões e bilhões e bilhões de tokens e vai começar a cortar zero sem parar galera, então ainda é uma oportunidade se você então não pegou a Shiba Inu muito no fundo mas ainda é uma oportunidade e você está adquirindo porque a gente pode ver que o topo maior de Shiba Inu em 2021 foi esse topo aqui onde cortou uns 2, 3, 0 e fez muita gente ganhar dinheiro mas a gente está falando de algo absurdo, que seria muito maior que isso que seria ali o estupim da criptomoeda Shiba Inu chegar a centavo de dólar centavo de dólar, então imagina você comprando 100 dólares da criptomoeda Shiba Inu hoje teria muita grana, e isso sim pode acontecer mas quem faria as queimas? Já falei para vocês que as queimas podem acontecer diretamente ali do próprio desenvolvedor da Shiba Inu ele pode fazer queimas, ele deve ter muita Shiba Inu guardada para fazer queima e ele vai queimar sem aviso prévio, como a gente vem falando várias vezes e o Bitcoin né galera, ele vem mostrando as suas garras a gente viu que o Bitcoin chegou a 42 mil dólares chegou ali naquela região que a gente falou uns meses atrás já que podia chegar a 40 mil dólares mas ainda tem ali a possibilidade de chegar a 47 mil dólares que é ali o ponto ali onde seria o ponto de entrada galera no ponto ali onde eu digo que dali por diante o Bitcoin pode seguir ali um novo bull market a gente vê que não foi ali, foi só o Bitcoin e o Ethereum que subiram aqui para baixo a gente vê que não teve nem outra cripto que explodiu que a gente possa dizer assim, nossa foi todas as outras criptomoedas foram puxadas por quê? Porque ainda não é bull market, no bull market geralmente quando o Bitcoin sobe ele puxa outras criptomoedas junto mas eu posso citar aqui para vocês a criptomoeda LUNK né, a Terra Luna Clássica que foi uma das cripto aí que respondeu positivamente essa entrada aí desse bull market, dessa possibilidade do bull market então isso aqui vai acontecer com várias cripto o LUNK aqui subiu mais de 140% em 7 dias então isso aqui vai acontecer com várias cripto e vai ser inevitável que vai acontecer com o Shiba Inu também só que Shiba Inu a proporção vai ser mais agressiva né, com o LUNK porque Shiba Inu tem isso aí, tem a Shibario né, que está sendo construída transações rápidas, ágeis, escala 2 e entrada de bilhões e bilhões de investidores a gente já vê aqui que as baleias que fizeram essa esticada da Shiba Inu as baleias aqui ó, 350 bilhões de Shiba Inu foram ali abocanhadas vamos colocar aí pelas baleias, as baleias chegaram e compraram e depois foram retiradas da BINTS depois que foi feita essa compra, retirada da BINTS quer dizer, a baleia já está aportando da BINTS e guardando em carteiras porque acredita que a criptomoeda Shiba Inu vai se valorizar lá na frente e aproximadamente esse valor foi de 5.7 milhões de dólares então essa baleia já entendeu que a Shiba Inu tem uma proporção grande de fazer o que a LUNK fez aqui galera, o que a LUNK fez a LUNK foi por causa da situação de BINTS também tá pessoal foi por causa de listagem, de listagem que aconteceu novamente com o LUNK e aí fez aí com que ela ganhasse esse valor mas a gente está falando, comparar aqui nós podemos comparar a Shiba Inu com o LUNK sim, podemos primeiro, o LUNK é mais caro, né, que Shiba Inu tá mais caro, mas mesmo assim é bem em conta vale a pena também ter um pouco na carteira, tá pessoal vale a pena ter não só com esses ativos aqui, LUNK que são baratos, né, que eu coloco aqui pra vocês LUNK, SHIB, o próprio Dogecoin é um pouco mais caro 8 centavos de dólar cada mas também a gente fala também aqui do Baby Doge a gente não falou mais um tempo atrás mais o Baby Doge mas sim, esse é o momento de você estar acumulando alguma coisa em Baby Doge porque realmente o Baby Doge é uma Meme Coin e as Meme Coins podem ter ali uma nova onda de Season, né, de Out Season de subir a Pep Coin também, que é outra Meme Coin também você pode comprar aos poucos e deixando guardado sempre ali gerenciando pegar essas criptomoedas baratas, fazer uma carteira e ir guardando porque sim, pode ter valorização como eu falo aqui pra vocês sempre a gente tem que se expor mais, deixar a maior parte em Bitcoin Ethereum nessas outras cripto aqui XRP, Solana, que subiu bastante, né, Polygon que tá mais em conta agora mesmo nessa subida do Bitcoin que elas vão subir, eu acredito que só em janeiro e em diante porque em janeiro e em diante essas empresas como elas são big techs, né, elas vão trabalhar mais em janeiro pra fazer mais parceria e já entrar no bull market aí com uma nova tendência de alta e também com aprovação do ETF, do Bitcoin então por isso que eu digo pra vocês que isso vai ser importante e aí a Shiba Inu se encaixa nesse quesito de que ela vai também trabalhar bastante a partir do ano que vem, né que já estamos aí, bem dizer, faltando menos de um mês pro ano que vem, em 2024 e aí a criptomoeda Shiba Inu, ela vai entrar com tudo já pra lançar de vez as ferramentas DeFi, né a descentralização total, aplicativos, metaversos parcerias com grandes e-commerce pelo mundo e aí a gente vai ver já uma subida bem grande de Shiba Inu que vai ser assim do dia pra noite e aí quem tá comprado vai fazer lucro e o Boni, o Boni já, como é o gás da rede ele já deu uma respirada mais antes, né ele já foi ali 75 centavos, chegou a bater 78 centavos de dólar de manhã, agora deu uma corrigida e eu acredito que o Boni também vai ficar agora oscilando e o ano que vem, com a Shibara crescendo cada vez mais ele tem uma projeção aí de cansar 10 dólares, 20 dólares com certeza, galera, não subestimem, tá quando a gente falava que o Bitcoin ia chegar a 41 mil dólares muita gente lá embaixo, ah, não vai chegar o Bitcoin esse ano não chega e eu falei, final do ano o Bitcoin vai chegar a 40 mil dólares ou mais porque a projeção minha foi feita em cima de dados que a gente estava pegando, não só do Federal Reserve mas também dados que a gente estava analisando que era ali a aprovação do ETF e quando o ETF é aprovado, muitos investidores grandes grandes mesmo, botam muita grana em Bitcoin então não tem como você ir na contramão com apenas 100 dólares quanto um cara que investe mais de bilhões e bilhões de dólares no Bitcoin, como ele vai ser ali o próximo investimento de grandes investidores porque ele vai estar em bolsa de valor a grana rola e quando chegar a 2024 agora acredito que o Bitcoin vai chegar assim a mais de 50 mil dólares e vai ultrapassar e vai fazer o bull market ser bem grande e bem vantajoso para quem comprou no fundo assim como eu adquirir bastante Bitcoin no fundo e Ethereum no fundo e vou acumular cada vez mais outras cripto aqui por baixo principalmente Shiba Inu que eu acredito que vai ter grandes altas e vão ser bem fortes aí e quem não aproveitar agora vai se arrependendo pô galera então vou ficando com o vídeo isso aí valeu Tchau 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 Tchau